Olá pessoal, estou aqui hoje no sítio Canela, município de Tupanatinga para fazer um vídeo para vocês aqui de uma chacra de 10 hectares de terra agora é primeira de luz aqui a BR que vai para a PE que vai para Tupanatinga aqui descendo vai para Itaíba, Aguas Belas aqui um colégio aqui é Capinha Sul de onde está aquele pé de cajueiro para cá é a frente do terreno subindo aqui é onde tem as estaques de cimento até mais ou menos dividindo naquela casa aquele pé de pau grande lá na frente é a divisa do terreno todo coberto de capim braquiária aqui bem cercado primeira de luz aqui o terreno aqui ele cria gado o Capia Sul ele corta aqui para fazer ração para o gado cria aqui sossegado tem plantio de palma tem um curralzinho pronto tem também uma casa nova muito boa fruteira tem da muita aqui aceita carro popular não troque em casa não troque em terreno de chão de casa nada disso aqui aceita um carro popular e não aceita troca em casa ninguém está perguntando que se troca em casa se troca nisso troca naquilo não troca está entendendo? aqui está vendo aqui até onde tem o braquiário até naquele mato maior lá é a divisa da terra aqui a divisa da terra a casa aqui vou mostrar aqui a palma o que tem muito aqui é maracujá aqui tem muito aqui nos pés de coqueiro de cajueiro aqui maracujá é do muito prova que a terra é primeira vai lá para cima a divisa aqui é onde é a palma a palma ele não sabe bem o manejo era para ele estar botando o adubo do gado aqui no meio da carreira da palma está fazendo o corte da palma mas já era para estar botando adubo aqui era para ter sido também uma palma adessada aqui plantava uma palma adessada aí rendia palma aqui aqui é o curralzinho que ele fez cocheirozinha nova aqui ó cocheirozinha bem novinha depósito para botar onde fica o motorzinho a forrageira dele fica moto aqui ele faz aqui a tranqueira dele ele deixa aqui a forrageira para fazer ração vamos mostrar aqui o curral aqui ó ele fez o curralzinho aqui bem feitinho o negócio para para dez vacas aqui comer organizadozinho ele fez já na medida certa de ter dez vacas é o sonho de qualquer um né tirar leite de dez vacas fez um tanquezinho aqui dividindo aqui um lado e outro não tem tem água encanada aqui mas não tem poço viu aqui não tem poço tem o vizinho ali um poço com mais de cinquenta mil litros d'água é a mesma vez aqui a pessoa que se interessar em cavar o poço aqui aí fica ao critério de quem comprar aqui o terreno agora é filé viu daqui a pouquinho eu estou descendo para nós mostrar o capim todo lá para baixo e aqui todo bem divididozinho é um luxo aqui viu primeira mesma aqui já tem ó pé de coisa safrejando pé de mamão a casa aqui com três quartos sala cozinha banheiro um alpente na frente já ia puxar outra cozinha aqui nova 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 de feita aqui viu primeira mesma aqui filé aqui aqui ó alpente a quem comprar aqui eu se for se eu comprar se eu ia rodear essa casa de alpente aqui para deixar ela um filézinho aqui mas já é muita coisa aqui é muita coisa mesmo tem que comprar só só entrar aqui na beira da pista a cinco quilômetros daqui de Tupanatinga é um luxo aqui ó bom pessoal aqui é a casa para vocês terem uma ideia aqui é a sala de sítio primeira viu aqui é um quarto aí aqui mais dois quartos aqui ó mais dois quartos uma sala com cozinha ampla bem grande três quartos e banheiro sala cozinha e banheiro banheirozinho grande filé aqui primeira de luz piso queimado eu mesmo de casa de sítio quem gosta de piso queimado sou eu a minha no sítio para a mulher bora botar cerâmica eu não quero bom pessoal aqui eu vou dar uma descida aqui para mostrar o capim vamos descer aqui e aqui agora eu vou passar a mostrar o que tem tem uma cisterna aqui primeira caixa d'água a água aqui não falta água encanada primeira de luxo aqui toda assim é porque tem gado dentro aqui o cabra deixa para botar uma roça eu mesmo não plantava capim aqui agora só para plantar uma macaxeira uma coisa ou mesmo palma e mudando o plantinho para outro canto aqui você plantando aqui palma descada aqui meu amigo serve para um hectare de terra ou mais aqui onde ele divide também o coxo aqui com água fica a água nos três cercadas aqui uma boia aqui filé aqui mais outra divisória aqui e o capim corta nesse tamanho aqui todo pronto aqui todo pronto mesmo aqui a grama estrela aqui onde você olha é só filé aqui é só você negociar e trazer o gato aqui nós estamos no meio do terreno ou mais vou mostrar aqui o vale da jaqueira viu só tem pé de jaca aqui embaixo só esses pés de jaca já pagam metade do dinheiro da terra tem um sítio que tem a fruteira que tem aqui coquinho pé de jaca do muito aqui é direto viu quantos reis tem aqui aqui tem mais de 20 reis direto é 12 nesse cercado só que não safrejaram esses pés de jaca esse ano mas tem muitos tem jaca ali já tiraste alguma jaca madura daqui ali tem um bocado de jaca vamos mostrar e coquinho de curia aqui se o cabra tiver tempo de quebrar na pedra tem do muito viu todo pronto aqui viu o trabalho que você vai ter que tirar é uns pés de urânimo que tem por aqui só então você deixa para a estaca olha só a sombra de um pé de jaca agora tem pé de jaca com força aqui dar uma pesquisada para saber porque ele não está safrejando filé e o terreno todo para lá todo assim o terreno todo pronto você que quer comprar uma chacra filé aqui tem uma pode se dizer uma fazendinha 10 hectares de terra dá para você criar sossegado aqui você vai fazer os piquetes essa capoeira ali essa matinha ele deixou tem uma barragem ali muito boa uma barragem pequena mas boa a gente vai mostrar ela daqui a pouquinho eu deixo o preço digo o preço do terreno primeira de luxo aqui mas pé de jaca ali em cima ainda pega uma ponta da capoeira ali também vamos logo lá na barragem depois nós vamos para o fundo do terreno aqui você tem uma vista panorâmica do terreno aqui lá a casa aqui vem essa baixada aqui é o vale dos pés de jaca aí a cerca pega aquele serroto lá na frente está cheio de aruana de aruana e capim maçai a metade daquele daquele serrote ali é do terreno viu e aqui é a barragem a barragem sem correnteza mas já pegou bastante água aqui aí vai para aquela cerca lá primeira de luxo o único canto que tem pedra nesse terreno é nesse bico aqui e no serrotecinho lá na frente um pedacinho o resto aqui é todo macio todo primeira de luxo agora é preço de vender viu não tem negócio de trocar em casa nem chama para trocar em casa que não troca não troca agora um carro popular a gente conversa aí se conversa agora vou dar o preço do terreno preço de vender mesmo viu é 285 mil reais aqui viu 285 mil reais tem como você crescer tem terreno aqui nos fundos que talvez o pessoal venda para se quiser aumentar o terreno eu não estou lhe dizendo de certeza que está à venda estou dizendo que tem essa possibilidade de você crescer o terreno agora aí eu não afirmo que está à venda né está à venda esses 10 hectares de terra aqui aqui sim está à venda agora vai vender ligeiro demais porque um filé desse aqui a 5 quilômetros da cidade de Tupanatinga a 20 de Itaíba a 50 60 quilômetros para não 50 quilômetros né 55 para arco verde aqui só filé primeira de luz então pessoal é 10 hectares de terra 285 mil pega um carro popular o telefone vai ficar na descrição 10 hectares 10 hectares de terra onde você cavar um poço aqui é bom marcar mas aqui a bacia do rio jatobá passa aqui também viu as pessoas veem aqui boa o vizinho desse terreno ali de cima tem um poço ali com mais de 50 mil litros d'água é é pra você cavar um poço aqui e acabou-se tempo ruim aqui viu se você quiser acabar o braquinho pra plantar outra cultura pode fazer isso aqui tranquilo porque é toda macia essa terra aqui só tem umas pedrinhas ali onde eu mostrei a barragem e naquele outro pedacinho ali onde eu falei que tem o capim maçai e o aruana ali naquele outro altinho ali ó então tá o pau seco ali só mas aqui é tudo não tem uma pedra de tamanho nenhum aqui viu pessoal não tem uma pedra de tamanho nenhum como eu falei o número vai ficar na descrição o valor é 285 mil reais não aceita troca em casa no dinheiro aqui aceita um carro popular aceita mas um carro com valor mais ou menos aqui é desse jeito que vocês estão vendo pessoal não tem muito o que mostrar o que é bom já se vê do começo aqui eu encerro mais um vídeo se gostaram do vídeo dê seu joinha faça seus comentários se inscreva no canal compartilhe o vídeo até o próximo vídeo se Deus quiser fique com Deus que a gente fica com ele por aqui um abraço a todos que assistem o canal do João Pinto tchau tchau tchau